Aqui eles não serviram o Material Pilsa ainda não. Vai sair pra onde hoje? Não sei, mas vou atrás do Material Pilsa. Aí, hoje o Otsuka vai viver, filho. Vou te levar num lugar diferente. Essa aqui foi embaçada, velho. Meu irmão, já tô pronto, já tô pronto. Pode terminar. Já tô mijando. Ah, eu vou subir esse volume aqui. Os caras vão escutar muito. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Calma, porra! Vamos já! Salário virando, porra! Vamos! A vitória muito importante da equipe brasileira, não se chamava de escolha. Faça o L, Miraguera. Que beleza! Depois dos 2x0 e 3x0.